Agora vocês têm uma frase no disco de vocês que é rede social de fantasmas, que vocês falam, né? E vocês acham mesmo que a rede social é feita também por fantasmas e tal, que tem toda uma mentira, né? Uma coisa que não é real, porque às vezes você vê a organicidade do grupo na vida real, o grupo tá batendo na quebrada, outra devagarinho, e na rede social não é. E tem cara que ele é bombadão na rede social e que você vai no show do caso e fala, porra, não tem ninguém no show. Tem que pôr outra banda pra abrir, uma banda pra fechar, porque o cara não atrai gente também, até o clipe também é mentira, os outros impulsionando, sabe? Eu falei muito isso justamente por eu ter essa visão, cara. Muitas vezes você pega uma cantora como a Mary J. Blige e você vê que ela tem menos... Cara, não desmerecendo nenhuma artista brasileira, pelo amor de Deus. Eu fico muito feliz de ver, principalmente quando é uma artista preta que saiu da quebrada, que tá ganhando dinheiro, fazendo sucesso, fazendo fama, e, né, graças a Deus por isso. Mas é engraçado porque às vezes você vê uma artista que é mundialmente famosa, você vai no perfil do YouTube dela, lá tem, sei lá, 100 mil inscritos. E aí você vê uma artista que começou há dois anos, três anos, a carreira profissional, ela tem 7 milhões de inscritos. Mas ela não consegue encher um estádio em qualquer lugar do mundo que ela vai, como a outra lá consegue, entendeu? Então aí a gente percebe que existe muito uma manipulação hoje dessas mídias sociais. compra, né, de seguidores, compra de like, compra de... E o que mais me satisfez em realizar, o que fez eu olhar pra esses manos e falar, deu certo, o Old Fellas deu certo, foi quando a gente viu pessoas reais comentando, curtindo, compartilhando, e ali a gente viu o sucesso. A gente viu a... Deu certo. A rapaziada curtiu até o final, comentou, se identificou. É, e também, cara, ver isso, tem hora que eu acho que os caras do rap também, não são do rap, da literatura também, né, pondo aí no meu campo, tem um barato também que, assim, os caras ficam de olho nos números, mas o nosso povo não é esses números também. O nosso povo não tá na rede olhando o nosso trampo, muitas vezes. Ele tá na rede vendo outros trampos do dia a dia, vendo o trabalho dele de mecânica, vendo quem tá postando coisa de pedreiro pra ele aprender, e ele não tá lá, siga em um grupo de rap, mas se tiver um show, o cara cola. Se você lançar um disco físico, o cara cola. Se você marcar na Galeria 24, ele vai estar lá. O nosso público não é o mesmo dos caras novos, tá ligado? Se você pegar o Sidoca, ele tem um público que não é o nosso, é um público do molecada, que não vai comprar físico dele, não vai lá comprar se sair o disco, mas vai ficar seguindo ele, escutando música nova de graça, tá ligado? Agora, se ele lançar um físico, o cara não vai comprar, tá ligado? Então, assim, eu vejo vantagens e desvantagens nos públicos. Você quer ver assim, tipo, eu moro lá em Itajéi, né, Santa Catarina. O Nino mora aqui no Capão. Ele falou pra mim, ô, irmão, tem cara que pergunta de você e tal, pô, pra mim eu não consigo, tipo, entender como que é isso, porque, tipo, lá na minha região, cara, tipo, por exemplo, na rede social não chega ninguém, ô, tu é dor de fela, não sei o que, ninguém chega, mas aqui no físico o cara vai lá e pergunta pra ele. Então, pô... Não, eu vou te falar um bagulho que aconteceu comigo. Eu tava no Extra, no Carrefour, tá ligado? Lá do Taboão, e aí do lado tem um bagulho de lanche, eu acho que é um BBK, sei lá, Burger King. E aí eu falei, pô, vou comprar um hambúrguer aqui, mano, porque eu não tenho tempo de jantar. Aí eu fui comprar um hambúrguer, aí a mina falou, que tá atendendo, você gosta de rap? Eu falei, gosto, tá? Eu tenho uma marca de roupa, Onda Sul e tal. Ah, tá. Eu tive um grupo chamado Atréf. Ah, tá. Tá ligado? E a mina tinha 20 anos, então, ah, tá, tá, né, mano? Aí eu peguei e falei assim, é, mas eu gosto do Flair. Aí eu, é? É, eu tenho até uma foto com o Flair. Peraí, deixa eu falar que o meu gerente tá aqui pra me mostrar. Aí a mina mostrou a foto com o Flair. Falei, moço, você gosta do Flair? Aí eu, é, o Flair tava aqui, até o Pateta tava em São Paulo aqui, ó. Aí eu, cara, é que louco, mano. Aí na hora eu printei a foto dela, falei, pô, vou falar pro Flair, mano. Aí ela, mesmo se conhecerem, eu falei, vou mandar pra ele. O Flair ficou mó feliz. Falei, caralho, você tomou a mina no carro e foi aí, tá ligado? E a mina de lanche, trabalhando de balconista, uma mina preta, 20 anos, e a mina não sabe quem é eu, não sabe nada nosso, mas é fã do Flair, conhece, viu o Pateta vindo pra cá, já tinha acompanhado a música do Pateta com o Maurício, entendeu? Então você vê que é, por isso que eu te falo, a hora você acha que essa mina tá seguindo a gente na rede, não tá, mano, ela tá vivendo a vida real de fã, tá ligado? Sim, de... Fui no show do Flair ali, Flair, aí mais uma rapaziada do Pateta, pô, fãzão dos caras, caramba, tava cheio, cara. Tava, né? E também tem uma fita, cara, que eu queria comentar com vocês, queria que vocês falassem sobre isso. Também não tem o imediatismo, mano, que as pessoas querem um sucesso muito, tá ligado? Tipo assim, o mano tem 20 e poucos anos de rap, aí ele tá montando um grupo agora, aí o cara não quer esperar 3 anos pro grupo virar, tá ligado? O grupo tem que virar em um ano, senão já fica velho. Eu vejo a molecada também, e uns caras mais da velha guarda também, com imediatismo, tá ligado? Eu falo porque tudo que eu fiz, velho, tem ano pra caralho, assim, pra poder ter virado, sabe? Tipo, a loja tem 24 anos, vai fazer agora, a ONG tem 18. Nada foi assim, tipo, no primeiro ano, mano. Nem no segundo, nem no quinto, tá ligado? Pra mim não foi. Agora, eu vejo também o imediatismo, assim, sabe? Os caras querem que o bagulho brilhe, ah, não, eu acertei agora. Mas isso é em todas as áreas, né? Tipo, é profissionalmente também, tipo, em tudo que a nossa sociedade tá fazendo hoje, ela é imediatista, né? É. Eu acho que é um sucesso muito rápido, né? Eu mesmo fui marcado por algo assim, tá ligado? Porque quando eu cheguei, o rap tava explodindo umas bandas aí, né? Tipo, ah, foi lá pra, o quê? Foi mais ou menos 2014, 2012, mais ou menos pra frente, assim, começou a explodir umas bandinhas mais, mais, mais nova, assim, tal, né? Aí, poxa, eu cheguei também, falava, não, eu entrei pra um grupo chamado Sweet Rap na época, e era aquele que a ideologia não bateu muito bem. Aí, mas só que tinha um mano lá que ele era a responsa, tá ligado? Mano da caneta, do freestyle mesmo, da cultura, tá ligado? Mano de mil graus, mano, black, e ele falou assim, mano, só vai devagar, porque, mano, você não se frustra, tá ligado? Tipo, eu falei, caraca, moro, você deu um pancadão no meu ego ali, mas eu falei, não, é isso mesmo. Só que, mano, e hoje, querendo ou não, já faz uma caminhadinha, né, que a gente tá, mas o que me mantém, assim, que hoje eu falo pra rapaziada mesmo, eu falo assim, mano, você tem que amar o bagulho, parça. É amar, amar porque, é amar o amor que vai sustentar, ou ser na cultura, quando os números não estiverem vindo, mano. Entendeu? Então, é persistência, você não amar o bagulho, você sai fora, né, ou às vezes nem vira nem começar, porque senão vai frustrar. E também tem uma fita que eu sempre falo com os caras, assim, eu, se os meus baratos não tivessem virado, assim, dinheiro, nada, tivessem virado só a cultura, tava bom pra caralho, porque eu andei com gente legal, eu tive passagens por caras históricos, assim, que, tá ligado? Andei com sabotagem, andei com apocalipse 16, então, assim, eu passei por uns caras muito fodas, até o do movimento punk, que eu vim antes, extremamente irritante, inocente, aí, os caras do João Gordo lá, o Rato de Porão, então, você andar com os caras, e andar com pessoas legais, que também me mostraram que é fanzine, me mostraram que é literatura, tá ligado? É você saber viver também de forma produtiva, e aí, esse ganho, é meio relativo, assim, o que deu certo, o que não deu, você passou momentos fodas, ensaiando com os caras da hora, convivendo, que nem vocês estão aqui em São Paulo, mano, se fosse outra cultura, vocês não vinham, tá ligado? Falar, mano, não vou, vou dar entrevista para um podcast de 50 mil inscritos, não vou, mano, mas como é ré, fala, não, mano, eu vou, dou valor no bagulho, a gente também dá valor em vocês, então, assim, o que eu quero dizer é que o tempo que você passa também diz muito do que é você, tá ligado? Não é a importância, estourou, vendeu muito, bombou, fez show no Credit Card House, sabe? Vinha falando com o Rato aqui na viagem, tipo assim, é, cara, querendo ou não, eu tenho um ganho enorme com isso, tipo, pensa só, eu sou um sergipano que estou fazendo história para mim, tá ligado? Qual o rap sergipano que você já viu vindo um podcast, tá ligado? Do Ferréis, Capão Redondo, Besso do Rap, nenhum, tipo, já fui na casa do Mano Flare e tal, eu sou fã zaça, então, caramba, mano, na minha cidade lá tem vários grupos, tem vários, mano, que são antigos pra caramba, RAR, Família Boca Secas, tem, claro, o outro que é, que eu sou fã pra caramba de lá, o Anderson Hot Black também, lá de Aracaju, o cara faz, ah, o Hot Black, eu conheço ele, o meu irmão, o Hot Black mil anos, o Hot Black, ele é outro cara que tem história, então, cara, eu tendo essa vivência, pra mim, já é o suficiente, eu fui para Aracaju, já fui para Aracaju, fui com o Taíde, com o D.M.N., com o Racionais, eu fui num bonde, que era pra campanha do Deda, do Deda? É, aí nós fomos num bondão pra lá, eu fui lá levar uma fita dos caras na época, pra tocar na TV, o Dexter é sempre, o Dexter não foi, nesse o Dexter não foi, mas foi SNJ, tá ligado? Não, foi metade dos Racionais, foi o Ed Rock, o KLJ, foi muito foda, o Taíde. o Maurício DTS, o Nino, aqui que eu era fã, o Rato era fã, o Nino também, quando eu conheci o Nino pessoalmente, cara, foi, a autarquia da música, o disco da, o último disco do Rap Sensation, Não na Terra do Sim, aquele disco pra mim, foi, foi, foi o meu principal disco, assim, durante uns dois anos, após o lançamento dele, quando eu conheci o Nino, às vezes ele tava contando uma piada, que ele, ele se diz humorista também, apesar das piadas dele não terem graça alguma, aí ele tá rindo, mas também você é um cara muito sério, cara, aí ele tá rindo, ele tá rindo sozinho, e eu fico olhando assim, cara, mano, hoje eu sou amigo do Nino, cara, eu sou fã desse cara, não tô rindo da piada do Nino, não tô rindo, não tô achando, olha a piada do mano ali, o seu filho, eu tô aqui, só amigo do cara, não rindo da piada dele, na casa dele, eu cheguei aqui, a primeira coisa que ele me chamou, foi filho de rapariga, filho de rapariga, eu olhei bem pra ele, rapaz, na minha tela, os caras te matam, porque a gente diz, né, a gente conversou um tempão sobre isso, lá os caras tem viado, cuzão, olha aí, cuzão, cuzão, cara, espere, espere que eu tô voltando, o Nino, já aí, o Nino, ele gosta muito de lembrar o dia que eu conheci o Maurício, que também foi o mesmo dia que eu te conheci, eu tive a honra de conhecer o Wilson, pessoalmente, o Wilson fez um comentário associado a nós dois, a nossa aparência, né, o Nino gosta muito de contar essa história, depois ele volta aqui no microfone, ele conta, salve o Wilson, negreiro, o Wilson falou pra mim, ô viado, os caras que estavam indo cantando rap agora, tudo parece com você, fodeu, ele falou pra mim, fodeu viado, os caras que estão andando com o Maurício, é tudo igual a você, aí eu falei, mano, na hora os brancos tinham que dominar o bagulho, né, não esquecendo que o Eduardo é branco, né, você conhece o Wilson, você sabe que o Wilson, ele não segura as palavras, o cara lá do meu estúdio, falou, pô Wilson, a gente se tem um tempinho, a gente vai, antes que você termine, é importante falar que eu estava 15 quilos mais gordo, é, você estava bem gordão, depois você me dá a fórmula dessa porra aí, aí ele pô, no Wilson, tranquilo com o aquilinho dele, né, cara, é, se der um tempo, a gente vai passar lá, pô, pode passar lá, que a gente tem roupa pra gordo lá, tem extra, ele falou assim, ele olhou pro Maurício e falou assim, ô, o rato não parece, eu não sei imitar o Wilson, desculpa, o rato não parece o Ferréz, aí eu fiquei lisonjado, eu falei, cara, eu sou fã do Ferréz, ele está me comparando com o Ferréz, eu falei, você é gordo pra caralho igual ele, já estragou a energia, eu falei, porra, o bicho é assim mesmo, não, Zica, você é bom demais, mas ele falou pra mim, ele falou, ô, viado, tá estranho pra caralho esse rap novo aí, eu falei, o que que foi? Porque como vocês não é daqui, ele acha novo, né, ele sabe que você tem história pra lá, aí eu falei, o que que foi? Ele falou, ô, viado, os caras estão cantando rap agora, estão parecendo com você, tipo, tá mudando o bagulho, aí depois o Maurício me apresentou você, eu falei, até agora entendi, eu falei,